Vamos seguir, então, com os movimentos para melhorar essa mobilidade do quadril. De novo, nós vamos usar o joelho e com os braços puxando. Então, a gente, o exercício não é para fortalecer os braços, mas digamos que o fortalecimento dos braços vai vir de brinde, ok? Então, vamos cruzar primeiro a perna direita aqui, ó, em cima do joelho esquerdo, ok? Para alguns, isso já vai ser um problema. Para alguns, essa cruzada de perna já é muito difícil. Então, alguns vão ter que colocar a perna mais aqui, porque não vão conseguir fazer esse movimento. Então, cruze na sua amplitude máxima. Tem um jeitinho de roubar aqui nesse exercício. Qual que é o jeitinho de roubar? O jeitinho de roubar é, se eu não consigo nem cruzar a perna, o que eu posso fazer? Eu posso tirar, olha, esse apoio. Então, eu afasto o apoio, com isso o meu joelho desce e está aí tecendo. Pode ficar um pouquinho mais fácil de eu fazer esse cruzamento da perna. Não é o ideal, certo? Mas é um jeito da gente começar e não pular nenhum exercício. Porque você já entendeu por que está difícil. Porque está tudo crudado, está tudo encurtado. Então, é o contrário. Esse é o exercício que mais eu preciso fazer. Por isso que ele acaba sendo também o mais difícil. Então, por isso que não pode desistir. Não pode pular o exercício. É muito importante recuperar esta mobilidade. Tá certo? Então, eu vou voltar aqui o apoio dos meus pés, que vai ser aquele livro, aquela caixinha, o que vocês selecionaram. Bem sentada, coluna toda apoiada, tronco relaxado. Eu vou cruzar aqui o meu joelho, tá certo? E nesta primeira versão, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ó... Com este braço, empurrar este joelho para baixo. Na verdade, eu vou fortalecer aqui, ó... Os extensores do meu cotovelo. Porque eu estou fazendo força para empurrar. Ok? Quanto de força? Até vocês irem no limite sem sentir dor. Aqui não tem dor no movimento, né? Tem conforto. Então, a gente vai no máximo de amplitude sem sentir dor. E vamos segurar até 10. Ok? Vamos tentar, então? Empurrou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos tentar com a outra perna? Mesmo movimento. Vai fazer os ajustes necessários. A gente já sabe que a gente não é simétrico. Que provavelmente você vai ter mais dificuldade de uma perna com a outra. E você vai ter que fazer os ajustes necessários. Agora, quem vai fazer força vai ser o braço esquerdo. Mão no joelho, força para esticar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Excelente! Agora, eu vou fazer direto quatro vezes com uma perna, quatro vezes com a outra perna. Vamos lá? Fez os ajustes necessários. Esta mão só segura o pé. Esta mão que faz força. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. Ajusta e vamos. Relaxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Relaxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Voltou. Gostoso? Sentiu alongar esta parte aqui que a gente quase nunca mexe? Então, desfrute. Desfrute dessa sensação de ter descoberto um movimento, uma amplitude que você nem lembrava que você tinha. Descarações. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Lego.